Shalom Le Kulam para todos e todas bem-vindos a mais uma aula comigo, Hazan Camilo Zeytunek de Israel e nós estamos fazendo aqui uma maratona de aulas, toda semana uns dois vídeos por semana para aprendermos juntos a filar aquilo que eu aprendi através dos anos aquilo que eu aprendi na Yeshiva é que a gente possa avançar nossos estudos como nós temos essa semana amanhã, hoje eu estou gravando aqui é quarta-feira dia 27 então amanhã nós temos Shavuot a festa de Shavuot então essa aula específica vai ser, em parênteses do nosso curso vai ser as bênçãos Kiddush para a festa de Shavuot Pentecostes da colheita o que mais? e essa festa da Esman na Tantor Ateno e a festa da Deus nos deu a Torá nos presenteou com a Torá vamos lá daqui já o nosso nossa Marberet nossa da Tantor Ateno aproveite gente muito porque no trabalho hoje eu vou fazer uma aula então eu corro pesquiso eu já sei as coisas eu pesquiso o texto e para colocar para vocês transitério traduzo para a gente fazer acontecer então aproveite muito essas aulas vamos lá Shavuot é a festa das semanas porque Shavuot semana Shavuot semanas mas o que isso tem a dizer no contexto do judaísmo no contexto da Torá que entre Pesach Sukkot e Shavuot essa festa nós temos precisamente cinco semanas então quando nós contamos o Omer nós contamos olha hoje é dia tal da semana tal de Shavuot do Omer então desde o dia segundo do segundo dia de Pesach da Páscoa até o dia seis de Sivan nós temos quarenta e nove dias e o sexto dia de Sivan é o quinquagésimo então são cinquenta dias nós contamos por isso que os cristãos eles traduziram na tradução para o latim foi traduzido Shavuot como Pentecoste que são cinquenta dias cinco semanas vamos lá não sei se estou falando certo esqueci agora um tweet na minha cabeça se é cinquenta dias Shavuot Pentecostes ou se são cinco semanas estou meio metum-tum mas está bom vamos lá desde o Sivan nós temos que ter dia vinte e oito na quinta-feira em Israel dia vinte e oito de maio amanhã e na diáspora né no dia vinte e oito e vinte e nove de maio então vamos só dar uma 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 aprofundada nesse que é Israel e que é na diáspora nós sabemos que todas as festas que tem um dia em Israel eles são dois dias é o feriado na diáspora isso iniciou aqui mesmo em Israel né há dois mil anos atrás os rabinos porque não tinha calendário então pra vocês ter uma ideia pra gente saber qual que era a lua nova é tinha calma aí que eu vou fazer uma a lua nova você tinha é que os rabinos decretarem que era a lua nova que era o novo início do mês então o cara pegava cavalo e saia cidade e cidade anunciando que tinha chegado o novo mês portanto ali você ia fazer todo o seu calendário do mês então se tinha festa você tinha isso né então em Jerusalém que era a cidade murada você tinha um dia de festa porque ali os rabinos já estavam ali era o tempo sagrado então era fácil fazer olha hoje hoje é lua nova hoje é é Yom Tov então você já ia anunciar para aquelas pessoas agora o mensageiro tinha que ir em cidade em cidade para anunciar e às vezes não chegava no mesmo dia chegava no outro dia então ali os rabinos eles decretam então que todo feriado que é de um dia né em Jerusalém hoje é todo em Israel você vai fazer um dia e fora de Israel vai ser serão dois dias então vamos lá Pessah que é a Páscoa nós temos um dia em Israel que é o primeiro dia 14 de Nisá na diáspora é dia 14 e dia 15 depois tem o último dia de Pessah que é um dia só na diáspora fora de Israel é mais acrescentar um dia então Shavuot que é um dia em Israel 6 de Sivan na diáspora é 6 7 de Sivan Sivan é o mês judaico tá bom gente nós estamos agora dia 5 aqui já porque já é a noite tá bom aí no Brasil agora é dia 4 vamos lá nós temos uma pequena diferença quanto a o acendimento das velas não é e do do Kiddush que é a santificação do dia nós fazemos com o vinho tá bom para o acendimento das velas do Shavuot o outro é Yontov Yontov que é dizer feriado na linguagem da da Torá hoje em dia Yontov é dia bom Yontov tenha um bom dia então nós temos aqui o acendimento das velas de Yontov isso aqui nós vamos fazer em Israel amanhã né dia 28 como eu falei aqui que é dia 6 de Sivan e no Brasil né que as maiores pessoas veem meus vídeos também vão fazer isso dia 28 da quinta-feira à noite desde Sivan esse Sikdush tá bom e esse ritual todo porque esse é o ritual do primeiro dia para a diáspora e de Shavuot para Israel então vamos lá como eu sempre faço aqui com vocês isso aqui isso aqui eu escrevi então não vai ter pontuação porque é difícil escrever com pontuação eu não consigo escrever com pontuação então depois esses textos aqui tem pontuação eles são textos que eu pego né de Sidurim da internet do Eduto Misrar do Eduto Misrar do Eduto Misrar é que eu escrevi tá bom então eu quero que eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer com pontuação então E nos ordenou a ascender as velas de Yom Tov. Essa é a primeira bênção. Então, vai lá, tá vendo, vai fazer todo o ritual. O sefaradim, o primeiro sefaradim, também os deuses da Babilônia, eles primeiro abençoam, fazem a bênção. E depois, acende as velas. Depois, com a convivência, com tudo, com as eixotas, as eixotas, enfim, ficou meio que um costume geral você primeiro acender a vela e a mulher, e se não tiver mulher, o homem faz, fazer assim com a mão para não ver o fogo e abençoa. esse ou esse, eu faço primeiro, faço a Babila Ha e depois eu acendo, tá bom? Que é primeiro a bênção, depois o A. Como a gente faz a Torá, como a gente faz em todos os lados. Os cabalistas falam que você já entrou no Hag, então no Hag ou no Shabbat você não pode acender vela, não é? Então por isso que nós fazemos assim, porque faz de conta que a gente não entrou ainda. A Babila, não, os sábios, os sabinos. É, não acabou. Mas, faz de acordo com o que você quiser. Então, acendemos as velas e abençoamos as velas. Abençoa-se Jesus, Senhor, 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 a gente está todo mundo alegre, né? ou, Senhor, Senhor, que você pudém comerciarão. E aí E aí E aí Então aí você já Recebe o rago Você já recebe Pesta, não é? Então, essa bênção Ela pode ser, ela é de Pessa Ela é de Shavuot e ela é de Sukkot Que são os três As três festividades Da Torá Que os judeus, os raelitas Iam pra Jerusalém pra poder Fazer o sacrifício Do tempo sagrado, tá bom? Então, as outras festas Purim Hanukkah Essas festas são dos Rabinos Então, não tem Ascendimento de essas velas E não tem essa bênção Que Deus manteve vivos, tá bom? Exceto o Matisnaut Que é a Debreza de Israel Que é um milagre Atenção Esse é o Kiddush Para o primeiro dia É o primeiro dia Desse ano 2020, tá bom? Porque vai cair O rago vai cair Em Israel Na quinta-feira à noite E vai até Sexta-feira À noite, né? Então já é Shabbat Então Não tem mais Rab Você faz o Kiddush E acende as velas de Shabbat E faz o O Kiddush de Shabbat No Brasil E em outros lugares A escola de Israel Nós temos Aqui, vamos lá Quando o Rab Cai no Shabbat Por quê? No Brasil vai ser assim Quinta-feira à noite Que é o primeiro dia do Rab Sexta-feira à noite Que também é Shabbat É o segundo dia do Rab Então Você tem que fazer Os acréscimos do Kiddush Tanto de Shabbat Como do Rab A gente vai fazer juntos, tá bom? Vamos fazer A Merahá Do Kiddush Do dia comum Do Ragh No dia comum Que vai ser amanhã Quinta-feira Ele Moadei Adonai Netraei K'raei Kodesh Asher Ticou Do judaísmo Do judaísmo E todos os Vários povos Nós temos várias liturgias Várias pronúncias do Hebraico Então Vamos lá Fazer Abençoados Vamos lá Essas são as festividades do Senhor Que consagrou Para que vocês a consagrem com festividade E falou Moisés A respeito das festas do Senhor Para os filhos de Israel Aí Sabri Mananam Se pega a taça Sabri Mananam Com a permissão dos senhores Aí todo mundo vai responder Rechaim Para a vida Nós temos Depois Não tomo ainda Espera um pouquinho Com a taça na mão ainda Barul Opa Deixa eu só pegar aqui A transideração junto Para vocês poderem Acompanhar Tá bom? Com a taça na mão Quem é destro Com a mão destra Direita Quem é canhoto Com a mão esquerda Sempre assim Segindo a liturgia Ecul... Que vamo Chalte Vamo Omo Adi C'Dochêcha V시�umecha Véssemecha Vesasson In chalthano Baruch Ata Adonai Vkedas Israel Vazmanim As I acreditamos Estirado Baruch Ata Adonai Eroi Na Merecha Olam Echel Bechar Vamo Mekul An Voro Emmanou Mikul Lashon Vecidash In Vem Amém. A pessoa que faz a benção não fala amém, quem escuta a benção fala amém e todo mundo toma vinho. Vou fazer com a liturgia, com a melodia, tá bom? Vou fazer aqui no transferado para vocês acompanharem, tá bom? Amém. 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 Bendito seja tudo, Senhor, que santifica Israel e seus tempos testigos. Quando o Hag cai no Shabbat Nós temos que acrescentar Que é Shabbat e Hag Isso vale para esse ano de 2020 Para os brasileiros e para as pessoas Que estão fora de Israel Só colocar aqui um negocinho Esqueci Então, no Shabbat Acendimento das velas também vale Para o segundo dia Então, no segundo dia também vale o acendimento das velas Você vai omitir a benção do Shekheiano Que é a que nos manteve vivo Essa benção aqui E você vai fazer só a primeira benção Só que com a crescente O Raki Baruch Atah Adonai O mesmo ritual Baruch Atah Hashem O Raki Baruch Atah Adonai O Raki Baruch Atah Adonai O Raki Baruch Atah Adonai E o Raki Baruch Atah Adonai O Raki Baruch Atah Adonai O Raki Baruch Atah Adonai royalce Amém. Dia sexto. E acabaram de criar-se os céus e a terra e todo o seu exército. E terminou Deus no dia sétimo a obra que fez. E cessou no sétimo dia toda a obra que fez. E abençoou Deus no sétimo dia, santificou, porque nele cessou toda a sua obra que criou Deus para fazer. Então, você abençoa, pede a permissão dos senhores. Sabri Maranam. Deixa eu pegar a transperação. Sabri Maranam. Baú Chata Adonai Eloheno Melechá Olam, Oreb Peri Agefe. Baú Chata Adonai Eloheno Melechá Olam, 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 Raú Chata Adonai Eloheno Melechá Olam, plantsificou, årspace delí Beispiel. Quem ouve? Amém. Beber, como tem três línguas no meu, não, beber o vinho ainda, só depois, sabe, dessa vez a semana ainda, a última, para dele senta para beber, tá bom? Também é possível fazer o que durte sentado. Amor, dia festivo, de santa convocação, como lembrança da saída do Egito, porque tu não descolhete, não se santificaste em todos os povos, não se teste o Shabat e as festas sagradas com alegria e julgo-do como herança. Bem, isso é tu, Senhor, que te santificas o Shabat, Israel e os seus tempos festivos. Então, nos diz aqui o ritual, Brasil, primeiro, segundo dia, tem que fazer, Israel e os seus tempos, o primeiro dia, salva-nos as mãos ritualmente, não é? Ba-u-ha-ta-a-donai, Elo-e-na-ma-le-ra-olam, asher que deixaram-me me soltar-me de sivano, al-mi-ti-la-ti-a-daim. Ba-u-ha-ta-a-donai, Elo-a-olam, asher que deixaram-me me soltar-me de sivano, al-mi-ti-la-ti-a-daim. Vem, Jesus, Senhor, nosso universo, que nos santificou com os mandamentos e nos ordenou, quanto à lavagem das mãos. Essa bênção é muito conhecida. Aí você vai fazer aquelas três coisinhas lá, né? Depois você vai fazer a bênção do pão, tá bom? Esse que vem o pão, o costume geral é fazer só no Shabat, tá bom? Então, a halá, só para o Shabat. Ba-u-ha-ta-a-donai, Elo-e-na-me-le-cha-olam, amot-si-lechem-min-a-ares. Ba-u-ha-ta-a-donai, Elo-e-na-me-le-cha-olam, amot-si-lechem-min-a-ares. Deus do universo, rei do universo, extrai o pão da terra. Mot-si, que ele tira o pão da terra. Então, vou fazer... Isso é muito explicação, só o pão, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. É a mesma coisa, só acrescentar um pouquinho as coisas do Shabat, mas é o mesmo texto. Então, essa é a nossa aula, tá bom? Para Shavuot, que é amanhã. Quem quiser essa postila, tem os comentários na postila também que eu coloquei. Então, só me chamar nos meus canais, no WhatsApp, para quem tem meu número, na página Hazam Camilo Zeytune, no YouTube também. Onde esse vídeo estiver rolando, pede que eu mande esse documento, essa postila para vocês. E para finalizar, vamos fazer aqui um piut, uma música, um pomema musicalizado, também em hebraico e ladino. Então, vamos lá. E para finalizar, vamos lá. Um bom cantar, as tablas da lei que pide abaixar. E para finalizar, vamos lá. Que vocês tenham, que nós tenhamos com o Hag Shavuot Sameer, uma festa da Torá. Na manhã do Hag, nós fazemos a leitura dos 10 mandamentos também, da leitura da Torá, dos 10 mandamentos. E nós lemos na noite, a história da Ruth, que é a história da colheita, com o Boaz e a sua sogra Neomi. Então, tomem muito leite, comem muito bolo de leite, comem muito leite, com o leite, com o leite de Shavuot. Enfeite suas casas, nesse tempo de bidu, de quarentena. Enfeite com muitas flores, plantas, porque nós estamos num casamento. Pela Kabbalah, nós estamos casando com Deus. E a Torá, ela é a nossa aliança. É a Brit Shilam Israel. É a aliança do povo de Israel. Tenha uma boa festa. Hag Shavuot Sameer.